A Angélica e a filha Eva são flagradas em um shopping, foto, reprodução, egg news, nesta noite de sábado 30, Angélica foi flagrada ao lado da filha caçula, Eva de 6 anos, e cabe ressaltar que são raros os momentos em que a apresentadora se permite expor a herdeira. As duas estavam passeando em um shopping acompanhada de algumas amigas. Descontraída, a esposa de Luciano Huck não pareceu se importar muito com os cliques que eram registrados e continuou o passeio tranquilamente. Passando por momento difícil, Angélica faz desabafo emocionante e recebe apoio de Iliana Angélica, Sílvio Santos, Xuxa, Brigas, Ciúmes e indiretas. Esquentam o clima nos bastidores das principais emissoras, Eva estava vestindo um vestido fofinho e jeans por cima. Além da pequena, Angélica e Luciano Huck são pais de Joaquim e Benício, longe das telinhas da Globo, a loira irá voltar a atuar. Ela foi convidada para participar do filme de perto Ela não é normal, o qual ela irá interpretar a Rebeca, que será a melhor amiga da personagem de Susana Pires. Luciano Huck, Angélica e Dado de Labela, saiba quem compareceu e quem foi barrado no Aniversário de Anitta recentemente, Angélica falou da sua relação com Luciano Huck. Eles estão juntos há 15 anos, quantas vezes eu casaria com o Luciano? Há, umas 10, sei lá. Em outras vidas, casava com ele várias vezes. Estamos juntos há tanto tempo, é tão intenso, que nem lembramos como era antes, como é que era namorar outras pessoas. Não lembramos. Acho que a nossa história é realmente kármica e que tinha de ser mesmo, antes de nos encontrarmos, estávamos procurando um ao outro, sabe, sempre estivemos por perto, mesmo sem percebermos. Então, era kármica. É capaz de, se eu morrer e nascer de novo, nós voltarmos a nos encontrar, risos. Estamos super acreditando nisso ultimamente. E somos muito diferentes, mas sei lá, dá certo. Apresentadora da Globo e filha em um shopping, foto, reprodução, Egnus, Xuxa abre o jogo sobre rivalidade com Angélica e entrega confissões inéditas sobre Sacha e Bruna Marquezine Rodrigo Faro Oza em foto. De toalha, expõe partes íntimas e ganha cantada de famosa flagrada curtindo o sábado. A apresentadora Angélica, aproveitou o dia ensolarada do último sábado, 30 de março, para curtir o dia ensolarado. Com um biquíni preto e uma vista paradisíaca, a apresentadora publicou, por meio dos stores, em sua conta do Instagram, uma foto em que a mesma aparece aproveitando bem o final de semana. Esposa do cantor Belo, Graciano Barbosa exibe boa forma e aula de Paul Dance, mãe de três filhos, Benício de 11 anos, Joaquim de 14. E Eva de apenas 6 anos, a esposa de apresentador Luciano Huck, mostrou aos seus seguidores que está com tudo em cima. BBB19, após disputa acirrada, Rizia vence prova e é o mais novo anjo da casa vale lembrar que recentemente a Angélica publicou uma foto ao lado da apresentadora e cantora Xuxa Meneghel no dia do aniversário da Rainha dos Baixinhos. Junto do maridão, a mãe de Eva também curtiu a noitada da última quarta-feira, 27, no aniversário da poderosa, Anitta. Fora da casa, ex-BBBS, Maicon e Isabela são vistos juntos e fãs acreditam em uma possível. Aconciliação, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.